Hoje eu vou ser um vídeo falando sobre atores menins, atores menins que já morreram, e quem é o ator menino? Ator né, ator que atua entre novelas e tal, séries e filmes, mas ator menins tipo, é tipo atores tipo crianças que estão atuando, sabe? Tipo pessoas que estão atuando bem novas, tipo uns 14, 15 anos, sabe? Ou sei lá, 10 anos, ou uma idade muito mais baixa É uma rechamada, é um ator menino, e você pode ver que sete desses atores que deu crianças, entendeu? Ou atletas também que já morrem, alguns meninos bem novos e outros até uma idade mais de 30, 40 anos Começando pelo Carl's Return, um negócio desse E foi o Alfalfa, é isso mesmo, foi o Alfalfa dos batutinhas, aqueles batutinhas clássicos De 1920, né, a 50 Não, do filme de 94, não, viu? Ele morreu em 20 em janeiro de 1959, ele morreu de perfuração por arma de fogo Que foi tipo um assassinato, sabe? No caso tipo, o Fou tipo, é como se ele tentasse tipo no corpo dele, sabe? E ter, tipo, matado ele O próximo é o Arnold O que foi o Arnold, entendeu? Do atleta aí do Arnold, né? O Arnold, entendeu? No SBT, na série, né? E linha foi naquela bagunça da Nickelodeon Branco e negro no Retro Channel E Arnold foi um atleta de muito sucesso, entendeu? De 78 a 86 E tipo, esse atleta aí, ele era tipo uma criança, entendeu? Que é do Arnold O que fazia, entendeu? Morreu em 20 de maio de 2010 O estado de saúde havia piorado Ele morreu por ter caído da escada de sua casa e sofreu uma hemorragia crâniana Também tinha uma doença De um nome, aliás, todo nome, nada a ver lá Que eu não sei como que chama, entendeu? Que impedia dele crescer Inclusive, também, entendeu? Do outro lado, ele Tipo, ele, do primeiro e do outro lado até o último, ele Ele não cresceu, não ficou tipo, grande Tipo, mudado o rosto nem nada, entendeu? Ele parecia a mesma criança, né? Até os anos dois muito, entendeu? Parecia a mesma criança Esquecendo um pouco mais, ela pareceu de criança ainda E morreu por ter caído de sua casa Agora vamos pra outra atriz Que também participou, entendeu? Dessa saída do Arnold Que foi a... Dana Plata A Kimberly do Arnold A irmã, entendeu? Considerável, entendeu? Do Arnold também Do Willis também Que bom Em 8 de maio de 1999 Ela foi como considerável, entendeu? Por ter atuado em vários filmes Entendeu? Da época da mina saiu do Arnold Ela morreu por ter tomado uma Overdose de Vanadon e Vicondi Venceu o trailer do lado de fora da casa da sua sogra Entendeu? Tipo, uns remédios, sabe? Que tipo Que acho que não foi tipo, especificados para ela tomar E ela tomou, né? Nesse dia aí E morreu E agora vamos para um ator, entendeu? Finalmente o ator brasileiro Acho que é o único ator brasileiro aqui, entendeu? Que é o Rafael Miguel Que foi o Paçoca da Chiquititas, né? Do remake da Chiquititas de 2013 E morreu em 9 de junho de 2019 Por ser assassinado, entendeu? Na rua Por ser assassinado que teve na rua, entendeu? Agora vamos para... O que foi o Robert Knops Entendeu? Que foi muito famoso, né? Ele era o Marcos Belby Entendeu? Do filme do Harry Potter e o Unigma do Príncipe Que é uma... Que é o filme da cena de Harry Potter É muito bom Viu? Ficou muito famoso por ter esse personagem No filme... Nesse filme Do Harry Potter Ele morreu em 24 de maio de 2008 Ele foi assassinado Após as pessoas... Ele foi assassinado Nessas... Nessas... Humana... Caraca... Fudeu do céu Ele foi assassinado E o assassino pegou prisão perpétua Pelo crime que cometeu Aí vamos parar essa... Triminha... Essa garotinha Fofa, né? Bem fofa Que era a... Anissa Jones A buf da família Afer Nem que ouvi falar Tem também, né? Esse aqui... Essa... Esse aqui nem que ouvi falar Entendeu? Sobre quem entendeu E, mano... Ela morreu em 28 de agosto de 1966 Ela foi botada morta Um... E um médico legista A fazer essa morte Como ocorrida Foi em cima de uma... Governão de drogas Ela tinha 18 anos Entendeu? Morreu muito nova Ela tinha 18 anos E pra finalizar Eu tenho esse cara chamado Cristopher... Petietti Petietti Não é uma desse O Zack... Zack Crander De A Baba Morreu Tipo... Viva... A Baba Morreu Ou... Não conte a mãe que a Baba está morta Tipo assim... O filme, né? E outros também Diversos outros filmes também Entendeu? Daqueles anos lá de 90 Esse eu acho É de 96 Eu acho Ele morreu em 12 de abril de 2000 Por uma overdose ocidental de drogas Tudo assim... Droga 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 De assassinato também Entendeu? E também esses filmes Ou seja, atores meninos Entendeu? Que morrer Entendeu? Que morrer Pra gostar desse vídeo Não gostar não Entendeu? Que essa morte Que isso É tipo... Apenas uma doença Entendeu? Que droga é muito errada Entendeu? E tipo... Toma cuidando Dessa assassinato Entendeu? Como que eles se vêem na rua E... Não tomando economia Comprei remédio Entendeu? E economia da sua saúde Entendeu? É só tipo um... Um aviso, né? Mas... É tipo... Pra ver se foi interessante Entendeu? Apenas isso E tipo... Tem muito erro também Mas esse aparelho Apenas é tipo... Ele dá muito trabalho Ainda não vou colocar Tipo... Entendeu? Impossível É só o último Porque se não Fica uma hora aqui Ou tipo... Uma caçada De um monte E agora que eu venho sete Então esse vídeo Até a próxima E que é isso aí Valeu, falou